Estou formado e mestrado na Universidade de Campinas, na Unicamp. E o meu trabalho é sobre o problema da galeria de arte, que é o problema de ouvir a computacional e o problema de edifício. E o nosso objetivo para esse trabalho é encontrar soluções ótimas para esse problema da galeria de arte. Então, inicialmente, eu vou apresentar uma introdução apresentando a motivação do problema da galeria de arte. Após isso, alguns conceitos preliminares importantes para entender como que o algoritmo foi feito. O algoritmo em si, como exemplo. E os experimentos computacionais, alguns resultados importantes que a gente teve e uma conclusão ao tempo. Então, qual é o objetivo do problema da galeria de arte? O objetivo é responder essa simples pergunta, aparente simples pergunta. Então, qual é o número mínimo de guardas suficiente para garantir a cobertura visual de uma galeria de arte? Então, imagine que aqui, no caso, a gente tem, por exemplo, o Museu Nacional da UFRJ, no Rio de Janeiro. Então, a gente tem o segundo andar aqui, a planta do segundo andar. Imagine que você quer posicionar guardas ou câmeras e instalar aqui no interior desse mapa, de forma que você consiga cobrir e guardar todas as obras de arte de todo o interior do mapa, do polígono. Então, o que nós fazemos aqui, o nosso método é aplicado sobre um polígono. Então, a planta do museu é transformada em um polígono. E, após isso, com a nossa técnica, nós conseguimos encontrar aqui um posicionamento para as primeiras e outros guardas. Ótimo aqui, mínimo nesse caso. Então, para esse caso, por exemplo, nós precisamos apenas de 25 guardas. Esse problema foi inicialmente proposto por Vitor Kree, em 1973, e em 1986 foi aprovada a NP dificuldade no caso restrito do problema, onde os guardas necessariamente devem estar posicionados nos vértices do polígono. E a prova, para o caso geral, foi feita por H4, em 1988. Do lado dos algoritmos, muitos resultados foram obtidos nos últimos anos, principalmente nas duas últimas décadas. A começar, um marco muito importante foi o algoritmo log-in aproximado de Bosch para o problema onde os guardas devem estar nos vértices do polígono. E ele foi muito importante porque foi o primeiro que utilizou a redução do problema da galeria de arte para o problema da cobertura de conjuntos. que foi aplicado após isso em muitos outros algoritmos, inclusive também pela nossa técnica. Então, agora, alguns conceitos preliminares. Um conceito muito importante e intuitivo no problema da galeria de arte é o conceito de visibilidade. Então, dois pontos no interior de um polígono são visíveis entre si se o segmento de reta que os une não intercepta a parte externa do polígono. Então, para esse caso, a gente tem dois pontos aqui visíveis entre si, e dois pontos que não são visíveis porque aqui a gente tem um buraco dentro do polígono. Todos os pontos visíveis a partir de um dado ponto que constituem um polígono de visibilidade desse ponto. E todas as arestas desse polígono de visibilidade serão chamadas de arestas de visibilidade. O nosso algoritmo, como existe um polígono infinito dos pontos, o nosso algoritmo tenta trabalhar com a discretização desses infinitos pontos em um número discreto de pontos, número infinito de pontos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um conjunto S de pontos, nossos três pontos aqui. E a região coberta em todos esses pontos, por esses três pontos, no caso, seria a união dos três polígonos de visibilidade desses pontos. E, de modo parecido, nós podemos computar um arranjo formado pelas arestas de visibilidade de cada polígono de visibilidade desses três pontos. E identificar faces no interior desse arranjo aqui, que são chamadas também de atômicos visibilidade de polígono, ou simplesmente de AVPs. Alguns AVPs possuem características bem importantes. É o caso dos AVPs de luz. Em um AVP de luz, todas as arestas que vêm de um certo ponto, esse ponto consegue enxergar, por exemplo, todo o interior aqui dessa face. E consegue enxergar também todo o interior dessa face. E essa aresta vem desse ponto, que consegue enxergar totalmente o interior da face. Então, é assim que a gente consegue decidir qual é o AVP de luz. Outra parte de coisas do nosso trabalho é a redução do plano da galeria de artes para o problema da cobertura de conjuntos. Então, aqui a gente tem uma versão simplificada do enunciado do problema. Então, a gente tem, por exemplo, o conjunto universo, que contém vários elementos. E a gente também tem um conjunto A de subconjunto dos elementos do universo. Então, o nosso objetivo aqui é encontrar o número mínimo de subconjuntos presentes em A, cuja união seja igual ao conjunto inicial A. Então, para esse caso, por exemplo, se nós escolhemos o primeiro subconjunto e o terceiro subconjunto, a união deles é igual ao universo. Então, a gente tem uma solução ótima para esse caso, já que nós não temos nenhuma solução com apenas um subconjunto. Esse problema do ano da cobertura de conjuntos é um problema NP completo. E com os resolvedores de programação linear inteira cada vez maior performance, resolvendo matrizes de programação linear inteira cada vez maiores. Então, a gente consegue utilizar na nossa técnica aqui esses resolvedores para conseguir bons resultados. Uma formulação clássica para o problema da cobertura de conjuntos seria essa, no qual nós temos um subconjunto, uma variável para cada subconjunto em A e uma restrição para cada elemento do universo. Essa variável vai ser 1 se o subconjunto faz parte da solução final e 0 caso ela não faça parte da solução final. E a restrição é necessária, pois ela garante que pelo menos 1 dos subconjuntos que contêm aquele elemento vá fazer parte da solução final. Então, o número de restrições depende diretamente do número de elementos no conjunto universo. Então, a descrição agora geométrica do plano da galeria de arte seria o A, G, P consiste em determinar o menor conjunto de pontos G, ponto em P, tal que nenhum dos polígonos de visibilidade dos pontos em G é igual ao polígono. Então, uma redução para o problema da cobertura de conjuntos seria utilizar, como a gente agora tem um universo, que seria, seriam todos os pontos do polígono, então cada ponto do polígono é um elemento do universo. Então, a gente vai ter um número infinito de elementos no universo. Então, o que acontece é que a gente também tem um número infinito de restrições. Isso é um problema que a gente não consegue resolver diretamente, utilizando um resolvedor de programação linear inteira. E o mesmo vale com as variáveis, porque as nossas variáveis, que seriam um subconjunto, cada subconjunto é, na verdade, um polígono de visibilidade, a gente tem um ponto no interior do polígono. Então, como a gente tem infinitos candidatos à guarda, nesse caso, a gente vai ter também um número infinito de variáveis. Existem diversas variantes para o plano da galeria de arte. Esse daqui é o problema original, o plano da galeria de arte com guardas ponto, onde a gente quer cobrir todo o polígono, e todos os pontos do polígono podem ser candidatos à guarda. E, como a gente disse anteriormente, temos o número infinito de restrições, e o número também infinito de variáveis. Já o problema da galeria de arte com candidatos à guarda fixos, o AGPFC, nesse caso, nós temos apenas algumas posições do polígono que podem ser guardas. Então, agora nós temos o número infinito de variáveis, mas ainda assim o número infinito de restrições. Do lado do Lousas, nós reduzimos agora para o número infinito dos pontos a serem cobertos, como os pontos de vermelho aqui no caso, as testemunhas, chamadas de testemunhas. Então, agora nós temos o AGPW, problema da galeria de arte com testemunhas. Nesse caso, nós temos o número finito de restrições, agora, já que queremos cobrir o número finito de pontos, mas o número assim ainda é infinito de variáveis. E quando nós juntamos esses dois conceitos, nós temos o problema da galeria de arte com testemunhas e candidatos à guarda fixos. Nesse caso, nós temos o número finito de restrições e o número também finito de variáveis, e nós poderíamos usar um resolvedor diretamente, se plexa expressa, para encontrar uma solução ótima para esse caso. Então, aqui, existem dois teoremas básicos que são utilizados como fundamento para o nosso algoritmo. O primeiro desses teoremas é o teorema 1, dado no conjunto de testemunhas, então, os pontos em vermelho aqui, por exemplo, nós queremos encontrar a solução mínima para cobrir esses pontos em vermelho. Então, o que a gente faz é calcular o arrangio de visibilidade a partir dos pontos das testemunhas, e nós identificamos os AVPs de luz. E esse teorema diz que sempre vai existir uma solução mínima para cobrir os pontos em vermelho, onde os guardas estarão necessariamente nesses AVPs de luz. Então, essa é a importância dos AVPs de luz, porque nós conseguimos discretizar os pontos do polígono que são infinitos em apenas algumas regiões, para cobrir de forma ótima somente essas testemunhas dos pontos em vermelho. E vale dizer que, por exemplo, para esse caso, essa solução ótima para cobrir os pontos em vermelho das testemunhas, não é, por exemplo, uma solução, nem sempre é uma solução viável para o problema original, ou seja, talvez ela não cubra todo o polígono, então a gente pode acabar com regiões desse tipo. Mas, ao menos, ela é o limitante inferior, porque para cobrir o polígono todo, nós precisaríamos, no mínimo, de dois guardas agora, que a gente tem essa informação. E, por outro lado, o teorema 4, ele diz que agora, naquela versão restrita do problema, onde nós temos os candidatos a guarda fixos, e apenas algumas testemunhas a serem cobertas, se nós encontrarmos uma solução ótima para esse caso, que também cobre todo o polígono, naturalmente, essa solução é uma solução viável para o problema original, ou seja, nós podemos utilizar a cardinalidade dela como um limitante superior para o problema da galeria de arte. Porque essa é uma solução que satisfaz as condições do problema da galeria de arte com guardas pontos. Então, a ideia do nosso algoritmo é a cada interação, é um algoritmo interativo, calcularmos o limitante inferior e o limitante superior, e, interativamente, fazer isso, tentando aproximar esses dois valores, até que eles sejam iguais, e, quando eles forem iguais, nós saberemos comprovadamente que temos uma solução ótima. Talvez esse seja o nosso objetivo. Então, aqui tem um exemplo completo de como a algoritmo funciona, o polígono inicial, com um limitante, um lower bound, um limitante inferior igual a zero, e o limitante superior igual ao tamanho do polígono, aqui no caso. Então, 40 vértices. Então, eueristicamente, escolhemos alguns pontos do polígono serem cobertos, então, nesse caso, nós utilizamos alguns vértices do polígono. Então, o que fazemos depois disso é, agora, queremos encontrar uma solução para o AGPW, ou seja, cobrir de forma mínima todos os pontos aqui em vermelho. Então, nós calculamos o aranjo seguindo o teorema 1, identificamos os AVPs de luz aqui, posicionamos guardas, candidatos a guarda nesses pontos, e, agora, nós temos esse problema restrito com candidatos a guarda fixos, com testemunhas, e nós podemos encontrar uma solução ótima aqui. Uma solução ótima para cobrir os pontos aqui em vermelho, utilizando essa excursão. Então, nós temos aqui o limitante inferior de 6, mas o problema é que essa solução não cobre todo o polígono. Então, o que nós passamos a fazer é, nós adicionamos novos pontos nas regiões não cobertas e passamos a resolver uma GPFC. Ou seja, com esses candidatos a guarda fixos, nós queremos cobrir agora todo o polígono. Então, nós tentamos novamente, tentando cobrir as testemunhas aqui, os pontos em vermelho, e verificamos que temos uma nova região não coberta. Agora, fazemos a mesma coisa e adicionamos novos pontos nessas regiões não cobertas. Os mesmos candidatos a guarda tentamos novamente mais uma região não coberta, fazemos isso mais uma vez, e agora encontramos uma solução que cobre todo o polígono. Então, é uma solução viável para o problema original, e é uma solução com cardinalidade 7. Como temos o limitante superior igual a 6, e o limitante superior igual a 7, nós temos que continuar. Então, a próxima interação do algoritmo, nós tentamos novamente encontrar o limitante inferior para o problema da galeria de arte. Então, resolvendo mais uma vez o AGP dado. Então, nós utilizamos a solução anterior, que tinha essas regiões não cobertas, adicionamos novos pontos nessas regiões, calculamos novamente agora o agrante, que estamos resolvendo de forma ótima, o AGP dado, seguindo o teorema 1. E posicionamos os candidatos da guarda, e agora encontremos uma solução, um novo limitante superior igual a 7. Como temos o limitante superior igual a 7, o limitante superior igual a 7, aquela solução anterior que calculamos no passo de resolver o AGP-APC, é, na verdade, uma solução ótima para o AGP. Então, é basicamente essa a ideia do algoritmo. nós realizamos os testes em dois ambientes diferentes, um deles na Unicamp, no Laboratório de Otimização Combinatória, e o outro na Universidade de Braunfueg, na Alemanha, onde eu fiz o estágio durante dois meses, e lá eu trabalhei com um grupo de pesquisa deles, que também, que trabalha na área de geometria e também otimização, e eles possuem diversas técnicas para tratar o problema da galeria de arte, inclusive técnicas para resolver também esse mesmo problema. E nós comparamos as soluções dos valores em um mesmo ambiente e montamos um server também sobre algoritmos para resolver problemas de galeria de arte. Então, no total, tivemos 2.880 polígonos disponíveis publicamente testados, que estão em nossa página. Polígonos de 20 a 5 mil vértices, valizando inicialmente antes do projeto começar, inclusive por outras técnicas que vieram depois disso, os polígonos que eram resolvíveis para o problema original da galeria de arte não passavam de dezenas, de vértices, e 4 diferentes fontes de polígonos e 6 diferentes fases. Então, a gente tem aqui polígonos aleatórios simples, polígonos aleatórios ortogonais que foram também utilizados, polígonos simples com buracos simples, polígonos ortogonais com buracos ortogonais, polígonos de vonpock que são polígonos fractais, e também polígonos de spike que foram gerados pelo grupo de pesquisa de grau de grau de grau de grau. A nossa implementação foi feita em C++, utilizando a biblioteca SQL, que é operações geométricas, e resolvedores express de LBK e Cplex. Três diferentes versões foram feitas, e elas foram evoluindo com o tempo, resolvendo um maior número de tipos de polígonos e com maior performance, e algumas técnicas que nós utilizamos, por exemplo, tínhamos matrizes bastante complexas, então os resolvedores de LBK estavam gastando muito tempo para resolver elas. O que a gente fez foi tentar remover variáveis e restrições redundantes antes de utilizarmos esses resolvedores. Além disso, outra coisa que nós fizemos durante o estágio foi utilizar o futuro pacote de visibilidade do SQL para computar essas regiões de visibilidade. Também foi muito importante. Então aqui a gente tem um gráfico com a tabela mostrando a evolução da nossa técnica. A gente tem aqui vermelho, por exemplo, para a classe de polígonos simples. Inicialmente, a nossa primeira versão conseguia resolver muito bem polígonos de mil vértices, mas pecava em resolver polígonos de dois mil vértices. Já para a nossa segunda versão, nós conseguimos resolver 50% dos polígonos de dois mil vértices de forma ótima, e a nossa terceira versão conseguiu resolver inclusive polígonos de cinco mil vértices. E quando comparamos aqui para a classe simples também, as três versões nós vemos que o nosso tempo aqui a eficiência também foi bastante melhorado durante esse período. Aqui a gente tem, aqui não está aparecendo o título, mas é uma comparação na verdade que está lá em cima. Então é uma comparação com o trabalho de Botinho, um grupo de pesquisa da Itália, e eles fizeram esse algoritmo disponibilizado em 2011 nesse paper. E a técnica deles na verdade é a heurística, e eles testaram sobre todos esses tipos de polígonos e tamanhos, mas nem sempre eles conseguiram soluções ótimas com essa heurística. Então o que a gente fez foi utilizar os mesmos polígonos, nós pedimos todos os polígonos, nós testamos com a nossa nova técnica, e apesar de serem máquinas diferentes, a gente conseguiu valores bem diferentes também em tempo. então, por exemplo, para resolver polígonos simples de 60 vértices, o método de Botinho utilizou 270 segundos e o nosso método de 0.3 segundos. Então é uma diferença bastante diferente. Também comparamos, aqui está aqui em cima, mas com o trabalho de Kröder, que foi também do grupo de pesquisa de Brownshack, com o algoritmo deles, eles também possuem três diferentes versões, e nós comparamos com a última versão deles. então nós podemos ver que, utilizando, verificando essas classes simples polígonos, simples com buracos, e polígonos spike, a porcentagem de soluções ótimas aqui para as duas últimas versões, tanto a nossa quanto a deles, a nossa versão conseguiu 100% de ultimalidade para várias classes, para vários subgrupos de polígonos, enquanto a solução de Brownshack conseguiu poucos resultados desse tipo, mas teve bons resultados, por exemplo, para os spike. Mas quando comparamos os spike em performance, nós vemos que existe uma grande diferença aqui entre a performance da nossa versão e a técnica de Brownshack, mais de 20 vezes o tempo utilizado. E como conclusão, nós conseguimos implementar um novo algoritmo para o programa da galeria de art, uma implementação otimizada dele, inclusive, nós temos disponibilizada na página do projeto a nossa segunda versão do algoritmo. Mais de 2.800 instâncias experimentadas, mais de 90% de ultimalidade comprovada, superação de outras técnicas no estado da arte, duas publicações já foram feitas, uma outra já foi aceita no LRTC, um volume que se chama Algorithms Engineer, e uma outra que a gente está ainda revisando. Então, o benefício foi, outra coisa também importante, foi o benefício de um estado de pesquisa realizado nessa Universidade de Brown, a gente foi que estreitou bastante os laços entre os dois do grupo de pesquisa, e já existiram outros projetos após isso, entre esses dois do grupo de pesquisa, e esperamos que existam muitos outros. Aí, desafios futuros, seria a prova de convergência do algoritmo, apesar de na prática ele funciona muito bem, a gente não tem uma prova ou de teórica de que ele sempre vai convergir, de que ele sempre vai achar uma solução ótima, de que limitantes e superiores sempre vão um pouco até no final, e a resolução de outras variantes do problema, como por exemplo o problema tridimensional, nós poderíamos tentar utilizar a mesma técnica e modificar a cor para tentar encontrar essa solução, e também problemas mais práticos, como o posicionamento de sensores dentro de uma rede, por exemplo, e nesse caso nós teremos que considerar outras restrições com a proximidade dos nós, que nesse caso seria importante, e também o limite no alcance do sinal, que é outra coisa bastante importante, bastante interessante nesse programa. e aqui os nossos trabalhos, como é isso pessoal, obrigado. Obrigado. e aí Obrigado.